Ai, ai. O Shift não deixa. Ai, era tudo que nós queria. Era tudo que nós queria. Eu acho que a cor vermelha é a pior pra usar, sabia, de skin? Porque o pessoal usa Digital Vibrance no monitor, na placa de vídeo. Destaca muito a cor vermelha. Combat, a combat tá boa? Acho que não, né, mano? Talvez no modo no build. Vocês não viram o projeto do meu time no forte Galo Verso? O que é isso? Nada não, Gus. A tua migan tá boa, mano? Bom, vamos descobrir, vai. Sei que eu vou me arrepender profundamente. Mano, eles quem dá Fórmula 1? Eu vou cobrir. Caralho! Opa, desculpa. Eu não comprei nem pra mim, mano. O Luis Hamilton. Tá boa a skin? Preciso comprar o V-Buck, então, pra comprar o Luis Hamilton. Obrigado, rapazela. Não teve como segurar, vocês viram, né? Foi uma vontade repentina que só veio. Hoje tem o Mundial de LoL, né, mano? Afinal, quem aí vai assistir o Fakerzão Brabo? Vocês não acompanham muito. Eu acompanho tudo, né, mano? O bagulho é louco. Ah, tem a moita ainda. Tá ruim de AR, rapaziada? Dá uma impressão minha. O que que tá tendo de AR? A K e essa aqui? Essa arma aqui é da hora demais, mano. Mas nesse combo aqui não tem como levar ela. Não. É, Wallace. Ele é pra falar do que pra dentro. Cadê os bonecos, hein, mano? Vamos achar os caras. Agora a gente já se recuperou, né? Foi um início de partida ali um quanto difícil, né, mano? Ah, o MTT. E aí, MTT, beleza, velho? Você tá bom, meu querido? Só no Dota? Tá, mais ou menos. O botiseiro é bravo, porra. Tô jogando low direto, mano. Direto, vai. As duas vezes na semana. Qualquer hora fala pra ele aparecer, pra nós jogar. Bota ou não tanco mais, não, mano? Muito difícil. Opa, tiro pra cá. Opa. Ai, mano. Todo mundo tem bazuca nesse jogo, né, velho? Que raiva mortal, mano. Não. Opa. Presso. Ai, mano. boot. Presso. Presso. Pagemando. Pessoas. Uh, boxage Ok Vai desenrolar Até agora, time Chupa chupa Vamos levar nossa tommy mesmo Fica de ouro, mano Fiscar de ouro, mano Ai Caramba, mano Cai dentro da box dele, velho O cara colocou um cone em mim Eu fiquei no cone, velho Que azar, mano Tudo bem, time Fomos bem, vai Mais uma pena Morrer com aquela space dourada Sem dar um tiro, mano E aí, Alves Beleza, mano? Pô, valeu, velho Fala, Gabriel Agner Que tristeza, não Não fiquei perdidinho, não, mano Fala foi o cone, o loucão Elite 1 Só tem Elite 1, burro Não tem Elite 2 Elite, Elite é Elite Caramba, que moleque burro Joga o jogo faz 10 anos Não sabe como funciona o bagulho Elite é Elite Elite vira lenda E lenda vira surreal Ah, quer que desenhe, mano? Não dá Calmou, 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 calmou E aí, Ness King, beleza? Pô, ele já falou 3 vezes Tá Elite 1 Eu abri o bagulho e falei Não tem Elite 1 Só tem Elite Né? Eu abri o bagulho e falei Cara, só tem Elite Mas tem Elite 1 Você tá Elite 1 É burro, mano E aí, Tutu Enquanto isso, Mr. Louro Que estava com a espátula na mão Ele teve que correr até a cozinha Quer dizer, até a sala Para tentar desligar o celular da criança Que estava assistindo E que agora sabe falar 132 xingamentos Caso ele erre na comida Às vezes é ruim, mas tudo bem Difícil ajudar o Lucão, cara Nós tenta, tá? Nós tenta demais Porque ele tá bravo Porque ele nunca chegou no Elite Então você tá no Elite 3 É, não deve ser isso aí Vai Eu desisto, mano Isso aí é o que o Lucão causa O Lucão Cara, não dá, mano Pode estar complicado, Tati Mas você viu que não fui eu, né? Foi culpa do Lucão Ele me tirou do sério, mano Ele falou seis vezes a mesma coisa Tá Elite 1 Aí eu abri o negócio e falei Cara, mas só tem Elite 1 Aí eu falei Ô, Lucão, só tem Elite 1 Eu tô Elite Tá certo Pô, mas você está Elite 1 de novo? E eu falei Não é possível Não é possível Cadê o cérebro desse rapaz? Pô, mas eu tô boxando legal, né? Eu acho que eu não fazia tanta full box assim Antigamente eu fazia Não lembro Minha memória é ruim também Eu tô boxando legal, cara Eu tô pondo os caras no quadradinho Mas o quadradinho Mas o quadradinho Parece que eu não Só jogo isso e ainda pensei que ia ter que pegar os três Fazia? Ah, então tá Eu achei que eu tava melhor do que eu era antes Então me iludi Setzão O meu time Galo Está no mapa no criativo O que é? Mano, por que tem tanta gente aqui, velho? Please, people Let me win Uma carga É tudo que eu preciso, time Ele vai abrir essa porta Ele vai tomar na boca Um, dois, três Ai Não Era pra eu puxar outra arma Que ódio mortal de mim A desempuxadeira foi no lugar da coisa, pô Ai, tio Tu tá morto Morre logo Tudo isso pra morrer agora, tá ligado? Agora, agora Mentira, time Que crime Alguém chame a polícia Oh, meu Deus Tem um criminoso aqui A solta Oh, deixa eu pegar essa fenda também Quero vazar daqui, velho Se o cara vim aqui Será que a altura dá certinho na cabeça dele? Olha lá O cara tem full shield E eu a fome Um recado que eu te dei Ainda tem, não sei Opa! Por que, velho? Nossa, aqui mudou O cara me quer, hein, mano You love me? O que é aquilo ali? Balãozinho Balãozinho? Balãozinho, time Tem balãozinho na partida, mano Balãozinho é complicado, né? Nossa, o secadorzinho de cabelo I like it Oxe Oxe O que é agora, hein? Não queria soltar minha cara Porque, ó, minha cara vai servir pra dar gás nesse cara, ó Oxe Oxe Agora eu vou soltar a cara E vou atrás desse cara O cara Desumilde, irmão Desumilde Andando de costas pra mim Levando bala Nem aí pra nada Achando que a vida é um grande strawberry Opa Agora sim Agora sim Não quer fight, tá, mano? Tu só quer correr É isso É assim que você pegou elite Sendo um fujão Então, cara Você não merece o rank que tem Arriscaria dizer Que seu nick é Lucas Alguém sabe me dizer Que skin é essa? Um jogador de basquete, mano Caso não tenha ficado claro O símbolo do NMEA É... O número nas costas A meia de basquete E o tênis Cê é louco Toma, patado Coice Nunca vi mais O Shinigami Esclarecedor Levou de graça, mano Foi mal, Gabriel Tava só brincando, mano Tô sobrando Com a tua aqui E aí, Fla? Acho que era o Ayrton Senna Toca a balada sertaneja No Amazon Music Somos mais do que fãs O que conecta a gente A sofrência O amor Quando a gente canta junto É uma só voz Amazon Music Baixe o app O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega a fujão. Vai morrer sem dar um tiro, mano. Eu vou atrás de você, velho. Ah, ele resolveu lutar, time. Ah, ele saiu da minha pool box. Toma uma secada aí de cabelo pra você. Caramba, mano. O meu mousepad tá me atrapalhando, tá encostando no meu braço. Ai. Ai. E aí você ai o rapaz só vem com calma aí o W player Pô, tá enroscando, sabe? Eu tô usando barra assim, se baixa. Tô 800 com 5. Mas não foi isso. É que o mousepad tá vindo junto com o braço. Sabe, quando você puxa, na hora de fazer o movimento pra cima, eu tô puxando ele. Tô puxando ele. Pensar numa forma aqui de não puxar. Eu acho que se ficar aqui, não vai puxar. Por que eu não uso manguito? Ah, mano, me respeito. Manguito. Manguito. Bora, manguito. Dá licença, mano. O cara joga o que joga e usa manguito, velho. Ah, pelo amor de Deus. Ai, eu deixei minha chupa-chupa pra trás. Não, é só arrumar aqui, velho. Não, tô brincando. Eu tô brincando. E aí, eu deixei minha chupa. É, eu deixei minha chupa. Eu te amo. É, eu te amo. Eu te amo. Obrigado.